E hoje eu apresento a vocês mais uma Brutamontes da Estrela de Três Pontas, nada mais nada menos que a Mercedes-Benz GLE 400D 2021. Na parte frontal desse carro, desse Brutamontes, a gente tem uma grade dupla, com dois detalhes cromados além da Estrela de Três Pontas, sensores traseiros e a câmera do pacote 360 graus. Além disso, os faróis LED High Performance, faróis inteligentes da própria Mercedes. Por baixo do capu, nós temos um 6 cilindros 3.0 turbo diesel de 330 cavalos com 71,4 kg de torque. Já a parte das rodas, elas são aro 20, diamantada com a parte interna em cinza fosco. Na parte interna do carro, a Mercedes revolucionou o mercado, trazendo muito mais tecnologia e detalhes futuristas. A tela de multimídia é interiça ao cockpit, trazendo um detalhe em touch, com facilidade para manuseio e até poder conversar com o carro, detalhes em customizações do próprio carro por voz, ar-condicionado com quatro zonas de mudança de temperatura, na parte de baixo a gente tem o screw para manuseio do carro, também temos os modos de condução, detalhes na câmera do pacote 360 graus e o parque assistem, detalhes de navegação e mídia. No painel, nós temos detalhes em madeira e aço escovado, também temos isso nas portas. Nos bancos, além de memória e ajuste elétrico, nós temos forração em couro e detalhes em costura prata, que remete aos detalhes em aço escovado. O sistema de som é Burr Master, trazendo um sistema de som incrível e iluminação de cores diversas da Mercedes. O carro, além de muito seguro, ele tem detalhes que fazem você poder deixar o carro dirigir praticamente sozinho. Leitor de faixa, sensor de aproximação e o volante, então você pode dirigir, controlar a sua velocidade e poder descansar um pouco. Um grande exemplo da conexão da Mercedes, a gente vai usar agora no teto, porque o teto solar é panorâmico, a sensação de liberdade é para todos os passageiros. Se liga só. Olá, Mercedes. Pois não. Abri a persiana do teto. Estou abrindo a persiana no teto, como diz. Já na parte traseira do carro, nós temos as lanternas em LED, nomenclaturas, Formatic GLE 400D, em cromado, o formato que indica que o carro tem tração nas quatro rodas, a tração é integral, sensores traseiros, a câmera de ré para manobras, dupla CD de escape. É um carro incrível, uma exclusividade que acaba de embarcar no Stockdown Car. Tchau. 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 Tchau.